Hoje é dia 14, estou hoje, de 2018. Estou chegando no centro de Londres. Qual o gesto? Só que além desse gesto, essas mesmas pessoas estão me provocando com esbarrões para que eu reaja. Um brado, esses esbarrões, para que eu reaja. Estão me ameaçando e fazendo o gesto, que é para continuar me coagindo. Aí eu denuncio ao Ministério Público, a promotora de justiça Valera Videira alega que é mania de perseguição. Promotora de justiça Valera Videira, estou fazendo a denúncia e ela alega que é mania de perseguição. Faz o quê? Estão tentando me forçar a tomar as coisas agressivas para alegar que eu tinha um surto. Eu estou maluco. Então quando tem um conflito, tem um esbarrão, eles alegam que eu estou maluco. Inclusive tem registro nas delegacias. Eles alegando isso, que não estavam fazendo nada, eu estava andando, eu que esparrei neles. E eu tenho vários e vários vídeos. Eu tenho mais de 2 mil vídeos. E com esbarrões, eu tenho mais de 20 vídeos de esbarrões. É só analisar os vídeos. Eles analisam os vídeos, vai ver. Se sou eu que estou provocando esses esbarrões, eu tenho que responder por falsa comunicação de crime. Já que eu estou fazendo a denúncia no Ministério Público, na delegacia. Mas não. A promotora de justiça Valera Videira está alegando que é mania de perseguição para não dar andamento à investigação. Quer dizer, para não abrir uma investigação, né? Quer dizer, se é mania de perseguição, se tiver o conflito, o que acontece? Dia 14 de novembro de 2018. Dia 14 de novembro de 2018. Dia 14 de novembro de 2018. Dia 14 de novembro de 2018.